A gente fala agora sobre saúde, é o quadro Fala Doutor. Ter um equilíbrio entre o mundo real e o mundo digital já é um desafio para nós adultos. E como cuidar que as nossas crianças também não se tornem reféns e tenham a sua saúde física e mental prejudicadas pelo uso excessivo das telas? Essa também é uma preocupação da Sociedade Catarinense de Pediatria, que criou uma campanha de prevenção à intoxicação digital em crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, nós recebemos o médico pediatra Edmundo Weber Filho. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Keltri. Então, a campanha foi criada, que é a Sociedade Catarinense, mas essa iniciativa surgiu aqui em Joinville. Certamente, no dia 20 de novembro do ano passado, numa reunião científica que nós realizamos aqui, nós falamos a respeito do tema e, devido à sua importância e à repercussão que causou, a Sociedade Catarinense encampou e, no dia 12 de março, nós transformamos a semente lançada em Joinville numa frondosa árvore com a campanha lançada em nível estadual e com repercussões para o Brasil inteiro. Agora, doutor, a ponto de se tornar uma questão de saúde pública dos médicos estarem preocupados, qual o grau que isso pode afetar no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente? O que pode afetar depende exatamente da intensidade da exposição e da idade onde essa exposição é feita. Por isso, de uma maneira simples, as crianças até dois anos não devem ser expostas a nenhum tipo de mídia visual. As crianças de dois a seis anos devem ter uma exposição de, no máximo, uma hora sob supervisão. As crianças de seis a dez anos até duas horas de exposição e os adolescentes até três horas de exposição, sempre supervisionados. E as criancinhas pequenas devem fazer uma mídia social, conversando com o vô ou com a avó, sempre com supervisão, para que elas não se viciem naquilo. É o momento de confraternizar e aproximar as famílias. Não para ficar vendo desenhinho ou aprendendo a falar inglês quando a sua língua nativa é o português. Doutor Edmundo, agora o senhor dizia antes do programa começar que o celular se tornou a chupeta virtual. Sem dúvida nenhuma. Hoje, as crianças, de uma maneira muito comum, estão sendo terceirizadas para o celular ou para outro tipo de mídia, para liberar de uma maneira, queiramos ou não queiramos, incomum e não certa os pais das suas obrigações de interagir. Já que uma criança, quando está diante de um celular ou de um tablet, ela está sozinha. Ela perdeu a oportunidade de receber o maior carinho, a maior atenção do olhar do cuidador, do seu pai ou daquela pessoa que está cuidando. E por isso, esse pool de informações que ela recebe sozinha, sem interagir com outro ser humano, faz com que comprometa o seu desenvolvimento neuropsicomotor de uma maneira importante, principalmente em relação ao atraso na sua aquisição da fala, da linguagem, do comportamento e de uma maneira muito especial do desenvolvimento de relações afetivas. E essa situação gera, talvez, a nossa maior preocupação e talvez seja o pulo do gato da importância dessa campanha, é que nós precisamos diminuir o risco do diagnóstico de autismo, porque esse comportamento de isolamento que as crianças fazem, com o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, confunde com o autismo. Doutor, a questão da criança depois, o pai fica preocupado, o meu filho está com um comportamento, ele está se isolando, ele não percebe que ele mesmo plantou essa sementinha, né? No momento que ele deu o celular, fica aí quietinho, se distrai. Quando ele quer recuperar esse tempo, quer ter esse contato, já está desencaminhado, digamos. Lógico, por isso que a campanha que iniciou pela Sociedade Catarinense de Pediatria, ela já se alargou e hoje a Associação Catarinense de Medicina já a encampou, porque o grande problema das crianças é a cópia do que nós pais fazemos. As crianças copiam a tua ação. Na realidade, nós somos os responsáveis pela situação que estamos vivendo. E muitos pais até às vezes ficam preocupados, a minha criança é muito agitada, né? Porque a gente está se acostumando a querer um padrão, a buscar um padrão de crianças comportadas, de mini-adultos, quando eles deveriam se comportar como crianças, gastar essa energia. E aí muitos pais se preocupam quando a criança é muito agitada também, tem o contrário, né? Claro, basta a gente pensar qual é a filosofia de Piaget. Piaget diz que o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança depende do deslocamento dessa criança no espaço e o atingir ou alcançar um brinquedo, um objeto manipulável para ela poder interagir e criar. Enquanto a criança está na tela, ela está sozinha. Independente dela chorar ou sorrir, o que acontece na tela não muda, mas com o brinquedo vivo, manipulável, muda. Essa é toda a diferença? É isso que a criança perde quando ela não está brincando, quando ela está fixando um olhar numa coisa que não interage com ela. Esse alerta que o doutor Edmundo faz é importantíssimo, porque vem da sociedade catarinense de pediatria. O doutor Edmundo é um dos médicos mais tradicionais, mais respeitados aqui de Joinville. Então, se você é em casa, de repente já começou nessa cultura, já deu o celular cedo, é possível rever, né doutor? Sem dúvida. E de uma maneira muito sensata, o que a gente pede para os pais é que a gente não abomine a tecnologia. A tecnologia é do bem. A gente tem, como você falou, de lembrar entre o mundo virtual e o mundo real, nós precisamos ter um foco no equilíbrio. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos reverter. E em relação às crianças maiores e os adolescentes, é muito importante que os pais conheçam quais são os softwares usados pelos seus filhos, quais são as lives, os links, quais são os programas que eles usam, porque hoje a incidência de uso de tela entre jovens e adolescentes é extremamente grande. trabalhos científicos que não existem ainda no Brasil, mas que tem fora, mostra que crianças ficam 7 horas e 30 minutos brincando nas redes sociais. Doutor Edmundo Weber Filho, muito obrigada pela sua presença aqui no Vermais e seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço muito a oportunidade e espero que os pais que ouviram a nossa conversa possam divulgar para outros pais um assunto de extrema importância. e espero que essa campanha vá em frente com todo o sucesso que tenha alcançado.